O único 0x0 da rodada foi entre o já rebaixado Botafogo e o classificado para Libertadores Atlético Mineiro. Chegou a hora de ver os outros gols da última rodada do Campeonato Brasileiro de 2014. Gol! O Internacional de Porto Alegre ficou com a terceira colocação ao vencer o Figueirense. Pablo fez 1x0 para o Figueira. Rafael Moura empatou e o Wellington Silva virou 2x1. Na Arena Pernambuco, o único remanescente do Nordeste na primeira divisão, o Sport venceu São Paulo. 1x0 com o Joelinton. Na Arena de Porto Alegre, o Grêmio recebeu o Flamengo. Luiz Antônio pelo Fla e Luan pelo Tricolor sacramentaram o empate. 1x1. Goiás e Chapecoense. Eric, 1x0 Goiás. Abuda, 1x1. Aí o Wellington Júnior e David fizeram 3x1 Goiás. O Bruno Rangel descontou, mas Eric garantiu a goleada. 4x2. E para encerrar, o Curitiba venceu o Bahia. O time baiano saiu na frente com o Henrique. Romulo fez 2x0, mas aí Zé Love, Dudu e Keirisson. Até ele, hein? Garantiram a virada. 3x2. Está aí os outros gols da rodada.